Oi pessoal! Domingão, os negócios geralmente estão todos fechados, mas o Luquinha não mediu o esforço e veio aqui no Poço 36 trazer ela, gente, a prancha. Então, Luquinha, estava abandonada lá, né? Agora a gente vai colocar ela no lugar ali, pessoal. Vou virar, vou ali do outro lado para vocês poderem ver melhor. A gente coloca a prancha na escada, né, pessoal? Por que prancha? Mas é a surfista do asfalto, menino. Vamos botar ela no lugar ali. Nossa, Luquinha, muito bom. Ela vai linda, cara! Olha, gente do céu! Olha isso, galera! Olha, o Luquinha está com as suas cristalzinhas. Olha, o deserto virou louca, Luquinha! Ficou da hora, né? Ficou da hora, gente! O Luquinha, eu já comentei com vocês, pessoal, ali no Poço 47, logo ali na frente. Agora ele vem aqui no 36, que ele mora mais aqui pertinho e hoje domingo não está aberto, obviamente, né, pessoal? Mas olha aí, ó, o pessoal gosta de trabalhar e vem até você, né? Eu estou descendo para a Farroupilha agora, daí avisei ele para dar uma corridinha aqui, trazer, colocar ela no lugar, pessoal. Olha, ficou maravilhoso! Eu tive muita dificuldade de escolher uma foto para colocar na prancha, o que fazer na prancha, né? E eu tinha vontade, assim, de colocar uma foto minha. Luquinha, dá para a gente colocar uma foto? Dá! Ele escolhe uma foto e eu vou colocar a arte no computador e eu te mando. Aí eu mandei algumas fotos e a gente, ele colocou, né? E eu só tive o trabalho de dizer, é essa! E agora eu vi ela pessoalmente, assim, tipo, super combinou com tudo. Eu não queria aquela coisa rosa, como vocês podem ver, é uma foto, né? O rosa da foto é o caminhão, aparece um pedaço do caminhão, o nome da empresa, aparece a roda dianteira e é o mesmo! Conseguiu fixar o quê? Aham! Ficou bem presinha? Ficou! Aí sim, galera! Olha aí, ó! O que quiser imaginar, né? Em traseira de caminhão, em gavina, adesivo, tudo, né? Você faz, né? Tudo! Tudo, galera! Tudo o que você imaginar! Posto 47 EBR 116 aqui, galera! O Luquinha adesivos ali, qualificando e arrasando sempre aí, tá bom, gente? Um beijo! Um beijo! Tá no lugar a nossa prancha aí, pessoal! Tchau! Tchau!